Música Fico andando no mundo Da gaiola da saudade Igual quem de um passarinho Por quanto solto nos aves Quero educar sem comida Pra matar minha vontade Deixo minha terra chorando Pra morar noutra cidade Para que sentir a dor Para que sentir a dor O sol tem uma caixa terra E a lua clareira Para que sentir a dor Para que sentir a dor O tempo bem foi o passar Na época do meu amor O homem tá destruindo Que a matura exagerou Tanta semente na terra Espera a chuva e não cai Não aborrecido a Cristo Por causa de tudo isso O tempo bom ninguém vê mais Para que sentir a dor Para que sentir a dor Meia noite não dá som Meia noite não dá som Na madura da coxil Vejo amanhecer o dia Não sei qual é meu estudo Para que sentir a dor Para que sentir a dor Para que sentir a dor O sol tem uma caixa terra E a lua clareira E a lua clareira Para que sentir a dor Para que sentir a dor Para que sentir a dor O sol tem uma caixa terra E a lua clareira Estrela me muda no meu mar A lua clareira Para que sentir a dor Para que sentir a dor Para que sentir a dor A graça perdeu a pena Ao passar me dar a fé Eu também perdi meu venço Atrás de quem não me quer A graça perdeu a pena Ao passar me dar a fé Eu também perdi meu venço Atrás de quem não me quer Estrela meia, 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 meia Meia, 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 meia E a minha filha Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia, meia Estrela meia, 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 meia Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia A onda quebrou na praia E voltou no rito ao mar Meu amor foi quando a onda Não voltou pra me beijar A onda quebrou na praia E voltou no rito ao mar Meu amor foi quando a onda Não voltou pra me beijar Estrela meia, 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 meia Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia, meia Estrela meia, 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 meia Que ela não meia, meia, meia Há mais de vez que ela não Que ela não pode me buscar Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia, meia Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia, meia Há mais de vez que ela não Que ela não meia, meia, meia Há mais de vez que ela não Há mais de vez que ela não